oi gente hoje é porque o texto hoje estou aqui com mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu tô no mundo do minecraft mais compartilhar participante que é eu ao me ele também tem um canal gente é me mostra primeiro o seu canal para depois eu mandar na descrição tá homem bom gente eu estou num outro tipo de minecraft não é um manicure verdadeiro já vendo a textura acumular as coisas não e ao me convidou eu jogar então vamos fazer uma jogatina eu sei que tá difícil mas achei ferro já aqui eu vou gravar um vídeo no canal é vai ser a parte 2 e talvez é um carro que jogando um dia tá perto de mim tá perto de mim acho que eu vou ir aí porque eu tinha achado uma vaca é por causa que tipo tu escuta o som do barulho da carne que eu comendo tu e eu então pera aí o único problema que tem é a fome eu tô fico com fome muito rápido é ai meu deus tá tá aí volta aqui volta aqui vou abaixar um pouco aí para não ficar aquele toque chucu 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 quch calma how do 3 ore com mense como tem dor do meu inglês como o grego c yeses cuidando pelo que a gente de ser pouco assim eu não sei a galinha também é muito esquisito meu deus aí acho uma vaga olha que tu tá na casa deixa eu correr ok já achei que pode tá eu quero matar eu quero matar essa vai começar a subir eu no céu eu estou porque aqui tem mapa não tem apoio deixou não eu faço meu deus eu jurei que eu tinha matado como é esse seu deokindeg aqui ai meu deus ai que misericórdia chego a água no fogo deok morri deok to morrendo de santo to com medo já ai meu deus esqueci de uma coisa é gente achamos uma ovelha rosa é por eu né que por sorte eu tava querendo caçar a ovelha e eu achei uma ovelha rosa a ovelha mais rara do jeito e eu também achei que eu acabei de matar você acha uma galinha que acabou de matar sim eu quero que minha ovelha comece logo a crescer a água não faço ideia onde estou eu não faço ideia onde você está mesmo por isso que eu eu não gastei minha última bolinha no chão sem querer e criou mais mapa eu percebi que tem muito mato aqui nessa versão apesar que não é o Minecraft é antigo né é o Minecraft 1.14 não 1.5 quer dizer 1.5 não 1.4 1.4 hum agora aí tem aí que pega muito bem no celular de dia é bugado tá eu tenho uma ótima mira não dá para ver o dano das espadas né não mas eu não pensei que dá para ver o dano das espadas né tem que eu não matar uma ovelha não que eu não morre ó gente essa madura foi a homem que me deu porque ele tem uma como eu posso dizer como é que eu usei criativo se você entrou eu não vou falar nada só vou fazer o resto da madura ai 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 eu vou fazer uma espada mas é por causa que eu nunca consigo jogar no sobrevivência com conquista com se de zerar eu nunca consigo e e agora que meu Minecraft não tá nem pegando né é é ó eu tô procurar a ti e eu tô tentando peraí 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 tem uma ideia ah o que tu vai fazer agora se você está perdido então eu vou botar no criativo aqui e você pode voar e me procurar vou pegar um mapa leve roubada né né corta isso corta isso tá bom bom gente vamos ver o que isso vai dar uma coisinha bom gente tô aqui tô vendo o que a Almi tá aprontando nós estamos no criativo só é um instante um instante estamos no criativo tá é é eu quero ver o que a Almi vai inventar ai só no criativo que eu vou fazer isso ai peraí peraí deixa eu pegar uma coisa aqui peraí peraí ok dropei peraí essa é a coisinha que ele é agora vai o sabe o que o que Eric quer fazer bom gente quero ver eee peraí peraí tem outro não 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 tenho não não tenho não tenho pode ver aqui não tenho eu vou deixar ou você já tem ó eu tenho que ligar aqui já ó pra ela engordar ó eu acho que é meu zambone meu eu não devia ter fazido isso depois cadê o velho ó ó ó ó que são sumindo meu inventário eu tinha feito um roll já deixa eu dizer o que dá pra duplicar as coisas dá pra duplicar as coisas como é sorte tem umas vezes que você não quer que duplique e duplica sozinho Aí tipo, isso é uma coisa que você precisa, tipo um dia eu tava com a espada de diamante Eu tava querendo duplicar o diamante, dupliquei o diamante com a espada de diamante Uma espada não, com três picaretas de diamante encantadas Eu dupliquei três espadas de pedra Olha aí ó, uma É ué, eu bato com a espada de pedra e ele vai logo com a de diamante que pega fogo Eu esqueci que eu botei coisa Não acredito O que? Não acredito que dá pra fazer uma varia de peça Já sei o que eu vou fazer Tem duas camas, tem como fazer duas camas, tem como fazer duas camas Uma cama tua vai tá no baú Ah, eu também tenho como fazer as duas camas Peraí A gente precisa urgente de, sabe o que? Osso A gente precisa muito de osso De osso né Sim, tu já deve saber o que é Claro que eu sei O que é? Osso O que que é? O que que é que tá na minha mão? Osso é isso Não, que, não tô dizendo, o que que tá na minha mão? Osso O que é que tá na minha mão? Osso , osso Eu preciso fazer logo a casa Eu não acredito que essa ovelha Ah, já tem uma cama aqui Eu vou jogar pra dormir Eu tenho um dor de lanço Olha pra isso Ei, eu tenho um dor de lanço Será que ele já tá pronto Eu vou diminuir Todos os gráficos do Minecraft Observe como é a sensação Fica aí, atento Eu já tô com essa sensação Nem preciso, já tô com a sensação Olha aqui Ah, porque pra mim não tá não Eu tô ativando tudo Que é ruim Nossa Olha como fica Fica tudo estranho o negócio Não, já tô acostumado Eu tô ativando tudo aqui Eu tô ativando tudo aqui Que é Que é pesado Pronto, eu vejo aqui porque é pesado Meu Deus Veio muita diferença Olha as sombras Olha a comparação com a minha Não, peraí Vem aqui Vem perto Vem perto Não, vem perto aqui Meu Deus Meu Deus Olha a visão Minha mão tá mexendo É de limão, de limão, de pimenta 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 Oi gente, vamos logo encerrar esse vídeo com uma leve explicação, né Almir E se vocês não perceberam uma diferença, né? É porque ele só consegue ver a minha tela, então... Não, minha mão tá se movendo quando eu ando Peraí, deixa eu ativar tudo que é bom Mano Nossa, o brilho do máximo Eu não acredito, mano Tudo Eu não acredito que tá tão limita assim Eu nunca tive uma manifestação tão limita na minha vida What the fuck? O que? Olha, Daluve Então vamos encerrar esse vídeo, né Almir? Peraí, peraí Eu também vou botar, peraí Oh, oh, oh Não, vamos nos posicionar, vai Coisa F5 aqui, bora Vamos nos posicionar Tá Bom, eu vou deixar... Eu vou deixar acabar logo com esse vídeo, tá? Não é isso, porque tá muito grande, né? É Bora, vira a cabeça assim que nem eu Deixa eu ver Pronto Aqui, ó Vira a cabeça assim que nem eu Ó, galera Espero que tenham gostado do vídeo É Espero que tenham gostado do vídeo Passa lá no canal de Almir Que... Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações E passa lá no canal de Almir Que eu vou tentar Colocar na descrição Se eu não conseguir, eu boto o nome aí É Falou Ai, meu Deus do céu Falou, gente Fui